Hoje vamos explorar uma das interações mais incríveis e raras da fauna brasileira. O encontro entre onça-pintada e açucuri nas águas misteriosas do Pantanal. Duas criaturas poderosas e adaptadas para dominar o ambiente em que vive. Mas quando se encontram, o que pode acontecer? A onça-pintada é o maior felino das Américas e um dos mais poderosos do mundo também. Com seu corpo robusto e musculoso, ela pode pesar entre 100 a 200 quilos, sendo capaz de saltar longas distâncias e aplicar mordidas extremamente fortes. Essa força, aliada às suas garras afiadas e sua técnica de caça precisa, faz da onça uma predadora formidável. Mas diferente de outros felinos, a onça adora nadar e explorar as águas do Pantanal para caçar, utilizando suas habilidades aquáticas para surpreender presas desprevenidas, como capivaras, jacarés e até mesmo grandes peixes. A capacidade de nadar tão bem aumenta o domínio da onça sobre o ambiente e também a torna uma oponente ainda mais perigosa para qualquer animal que cruze o seu caminho. A açucuri, por outro lado, é um dos maiores répteis do planeta, podendo ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Diferente de cobras venenosas, a açucuri é uma constritora. Sua estratégia de caça ao encontrar uma presa é rapidamente se enrolar ao redor dela e apertar com seu corpo musculoso. A pressão é tão forte que impede a respiração, levando à asfixia. Adaptada ao ambiente aquático, a açucuri possui olhos e narinas posicionados no topo da cabeça, o que lhes permite que ela fique praticamente submersa com apenas uma pequena parte do seu corpo visível, pronta para emboscar qualquer presa que se aproxime da margem dos rios e lagos por onde ela passa. O encontro entre açucuri e açucuri e açucuri pintada são raros e geralmente acontece em áreas de transição, onde a açucuri entra nas águas para explorar ou açucuri se aventurar em áreas mais rasas. Em terra, a açucuri leva grande vantagem. Sua mobilidade, força, reflexos rápidos tornam a situação desfavorável para açucuri. A cobra então tenta evitar o confronto ou escapar para áreas mais profundas. Mas se a batalha ocorre em águas profundas, a vantagem pode mudar. A açucuri se sente mais à vontade nesse ambiente e é capaz de se mover com agilidade impressionante. Ao tentar escapar e defender-se, a cobra pode tentar envolver a onça, numa tentativa desesperada para se proteger. Contudo, mesmo na água, a mordida da onça direcionada especialmente na cabeça é extremamente eficaz e pode ser fatal até para açucuri, caso atinja pontos vitais. A onça pintada com sua destreza e inteligência normalmente leva vantagem nesses confrontos. O fator surpresa e sua habilidade em morder pontos estratégicos a tornam um adversário extremamente perigosa, mesmo para uma açucuri adulta. Mas isso não significa que a batalha seja fácil. Em algumas situações, especialmente se a sucuri estiver em uma posição estratégica, a cobra pode conseguir imobilizar a onça, pelo menos temporariamente. No entanto, a agilidade e a força da onça geralmente prevalecem, e a sucuri acaba se tornando uma presa para o felino. Essa batalha entre onça pintada e sucuri nos revelam o poder e adaptabilidade desses dois predadores. Cada um tem uma habilidade única e um papel essencial para o equilíbrio desse ecossistema tão rico e diverso. Se você gostou de aprender mais sobre esses gigantes do Pantanal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos da vida selvagem brasileira que iremos trazer por aqui. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. E até a próxima.